Oi, gente, tudo bem com vocês? No dia de hoje eu tô aqui pra mais um episódio da nossa série de Stardew Valley. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa o like, inscreve no canal, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Bora lá, então. Quarta-feira. E olha o que ficou pronto, gente. Nossos itens de coleta ficaram prontos. E é muito importante a gente ter isso aqui, né? Então, assim, se você ainda não tem a estufa, essa aqui é a melhor maneira de ter dinheiro agora no inverno, tá? Mas se tiver estufa, melhor ainda. A nossa fábrica, né, de... De itens, né? A gente precisa de carambola. Ó, que esse coco acabou. Não acredito nisso que acabou, mas tudo bem. Hum, vamos pegar essas coisinhas aqui. Ótimo. Olha que vamos dar. Eu acho que amanhã já deve crescer. Talvez. Bora entrar aqui. Vamos construir instalações pra fazenda. Laguinho. Vamos colocar o laguinho. O que pode ser aqui? Gente, olha a hora que é. O filho do mamãe. Ai, meu aniversário hoje? É sim, valeu. Isso é legal. Dois. Olha a hora que eu fiquei aqui. E bora atrás dos pergaminhos, gente. A gente precisa desse pergaminho. Meu Deus, é o pergaminho número um. O que é isso? Pergaminho número um. Então, vamos. Bora dormir, então. Bora lá, então. Acho que as carambolas já cresceram. Vamos hoje fazer cinco negocinhos lá. Vou ver se a gente consegue fazer umas jarras de conserva também. A jarra. Pedra. Pedra de carvão. Não tenho muita pedra não, hein? Vamos ver quantos. Não sei se tá bom, né? Pra começar. Vou fazer desse lado aqui, ó. Sei lá. Vamos fazer aqui um layoutzinho, né? Morango cresceu. Acho que eu vou usar esse morango pra fazer geleia mesmo. Vou colocar aqui. Aí, fica assim, tá vendo? Dá muito bem pra gente colocar assim também. Tá vendo? Dá pra otimizar muito o espaço. Muito, 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 muito. Otimizar. Ah, sei lá como que fala. E agora, só a gente ir colocando os barris dos nossos moranguetes para a nossa produção. E também bastante, hein? E esses outros aqui eu vou fazer semente. Pronto. Quatro. Mas. Vamos completar um conjuntinho. Máquina de reciclagem. Ah! Já sei pra onde a gente vai, galerinha. Segura a mão aí. Vou dar uma quebrada nas coisas aqui. Pergaminho. Pergaminho é um recado secreto, né? Que chama. Mais um. Que maravilha, hein? Bora pegar a foice de ouro. E bora ver o que tá escrito no recado secreto. Já encontrei algumas coisas bem interessantes em lixeiros. Lixeiros? É lixeiras, né? Nos dias de sorte. Às vezes dá pra encontrar o prato do dia atrás do seu aluno. Normalmente ainda fresquinho. Para a sobremesa, vou procurar os biscoitos na lixeira dos Moulners. Para encontrar os ex-olos, confira o lixo do ferreiro e do museu. Show. É um recado de Maru. Ainda preciso de algumas peças para a minha maior invenção. Barra de ouro, barra de ilícone, uso de pilha, diamante e morangos. Isso aqui é tudo que ela gosta, tá? Isso aqui é uma dica. Pedido especialista do Salão Fruto Estelar. Prefeito Lewis. Prato de outono. Marni. Torta de abóbora. Demetrius. Pote de feijão. Caroline. Taco de peixes. Esse aqui são as comidas que eles mais gostam, tá? Bora lá, então, gente. Para que vai. Ó. Vambora, 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 gente. Desvia, ó. Desvia dos bichos, tá? Esse aqui não dá para desviar. Ó, vai para cima, vai para cima. Ande sempre para cima. Aqui você vai encontrar mais uma. Eu vou correr. Vou arregar mesmo. Gente, o que é isso? Que ponto de bicho é esse? Nível 8 em mineração. Estou pesquisando a esquecida arte de adivinhação das trevas. Preciso de um item chamado essência nula. Traga-me até mim e você será recompensado. Assinado peiticeiro. É, gente. Eu acho que aqui encerrou os peixes, viu? Ó. Esturjão. Esturjão. Adicionamos esturjão. Ele vai ser muito importante. Muito importante para o nosso futurinho aqui. Está pronto. Está pronto. Vamos recolher. Sobrou uma carambolinha. Nada de bom aqui. Entendeu? A árvore tem uma cerquinha e aí a gente sobe a cerquinha. Dessa forma aqui. Vai ficar um negocinho fechadinho ali. É isso, né? É, aparentemente é assim. E aí aqui também é tudo fechado, ó. Né? Aí a casa vai estar ali e a gente fecha na casa. Assim, sei lá. Né? Aí a casa aqui. Fechou a casa aqui. É isso aí. Aí fica assim. É tipo dois. Um, dois. É tipo dois, né? Aí o portão. O portão são dois portões. E aí vai descendo. Eu não sei quanto que desce. Aqui a mesma... Coisa. Eu acho que são essas... Esse aqui, ele vai de encontro com esse aqui. Tá vendo? Tá dessa forma aqui. Fechou aqui. E fechou aqui. Ué? Ali tá quebrado? Ah, é verdade. Então, é de cima aqui, ó. Ah, tá. Vamos pro lado. Aqui é aqui. Aí fica assim. Não vai ficar assim. E aí depois é só colocar as... Ah... O chão, né? O chãozinho bonitinho. É isso aqui. Aí falta dois para raios aqui, obviamente. Aí vai ficar três ali. É isso? Aí fica um matinho. Dois com... É, eu acho. É, é isso mesmo. E aí vai outra cabana aqui, desse lado aqui. Pronto. Ah, gente. Nossa, a gente não tá ficando... A primeira parte, assim, a parte dos alimentos tá ficando muito bom já. Maguito, Lito. O que é pra você? Ah, você trouxe. Você ganhou a minha gratidão em mil euros. Agora vá. Ah, obrigada. Depois tá com o seu chave do crânio. Eu não vou abrir. A gente pode voar. Bora abrir. Abrimos. E aí, gente? Quando a gente tiver coragem nessa cara que nós temos, nós vamos vir aqui e batalhar. E vou lá pras meninas. E quando eu finalizar lá, né? Eu volto aqui com vocês. Matança de monstro pro Corigio. A gente matou. Insetos suficientes. A gente já matou muito, bicho. Pode ter aparecido isso? Bom, gente. Foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra me ajudar, tá bom? Obrigada a todo mundo que veio aqui assistir. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau. 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 Tchau.